Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. As orações aqui neste espaço, a Gruta de Frei Galvão, no Parque de Exposições de Pato Branco, não é nenhuma novidade. Todos os dias, 25 de cada mês, é celebrada Missa em Honra ao primeiro santo brasileiro, Frei Galvão. Um ambiente bem franciscano, em meio à natureza. A gente se refugia para se encontrar com Deus, com os santos, com Nossa Senhora e assim por diante. Neste mês foi especial, com a presença de Dom Edgar Hérteo, Bispo da Liocese de Palmas, Francisco Beltrão. É momento pedirmos ao Senhor que sejamos fiéis, perseverantes e acima de tudo hoje, quando o Senhor Jesus nos ensina que o grande mandamento é o mandamento do amor. Então, assim como Frei Galvão amou Jesus Cristo, a igreja e os pobres, os doentes, que esse mesmo amor também seja concreto na nossa vida e na vida de todos aqueles que estão conosco neste momento. Rezam e também nos assistem. São responsáveis pelo local e pela organização da agenda, como a novena em honra ao Frei Galvão, homens e mulheres da UFS, Ordem Franciscana Secular, leigos consagrados que vivem segundo a espiritualidade de São Francisco de Assis. A presença do Bispo na novena foi motivo de muita alegria. Ele é a liderança máxima de toda a diocese e ele tirar um tempo do seu convívio com a sua comunidade e vir celebrar aqui em Pato Branco, ao ar livre, aqui na nossa gruta, para nós, é um motivo de uma alegria imensa.